Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Sérgio Sala então assumiu hoje o Ministério da Cultura. No discurso de posse ele disse estar honrado com a oportunidade e falou sobre o papel da cultura no país. O novo ministro se comprometeu ainda com uma gestão eficiente da pasta. Dar mais eficiência às ações federais na área da cultura e buscar avanços em relação às leis do setor. No discurso de posse o novo ministro falou sobre as prioridades à frente da pasta. Sérgio Sala então lembrou da vocação do Brasil no campo cultural e a sua importância para a economia do país. As atividades culturais e criativas, senhor presidente, respondem hoje por 2,6% do produto interno bruto do país. Empregam 900 mil profissionais e reúnem 251 mil empresas com uma média salarial e uma taxa de crescimento que nos últimos anos correspondem ao dobro da média da economia do país. Trata-se de uma área com PIB maior do que o das indústrias têxtil, farmacêutica e de eletroeletrônicos, para mencionar três setores tradicionais da economia brasileira que também são impulsionados por incentivos fiscais. O ministro também falou sobre as reformas que estão em curso no Brasil e disse que o setor cultural pode contribuir com essa mudança responsável no país. Quero contribuir a partir do Ministério da Cultura para que o Brasil supere a crise o mais rapidamente possível para a construção desse projeto tão necessário que é o Brasil do século XXI. Sérgio Sá Leitão é jornalista com larga experiência no meio cultural, inclusive no setor público. Ele foi secretário municipal de cultura no Rio de Janeiro, atuava como diretor da ANSINE, a Agência Nacional de Cinema, e já coordenou políticas e ações no próprio Ministério da Cultura. Agora no comando da pasta, disse que vai pautar a atuação com base no diálogo. Durante a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer lembrou da trajetória do novo ministro e afirmou que Sá Leitão traz para o governo mais dinamismo. É com grande satisfação que eu lhe dou posse e que hoje passa a integrar a nossa equipe ministerial, para a qual eu tenho absoluta certeza e convicção, não estou usando apenas palavras, mas estou usando as palavras que o Sérgio Leitão mencionou, para dizer que vai trazer ao nosso governo muita energia, muito talento e muita dedicação. Eu tenho certeza, Sérgio, que em breve tempo a cultura brasileira será das primeiras da América Latina e quem sabe do mundo. E ainda hoje no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de lançamento do Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira. A NBR vai transmitir ao vivo, não perca. Começaram hoje as inscrições para o FIES. O prazo vai até sexta-feira, dia 28. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. O que poderia ser uma dificuldade para este universitário de Brasília é motivo de orgulho. Ele começou um curso superior quando já tinha quase 40 anos. Mas esse não foi o único obstáculo que João Martins venceu para realizar o sonho de ser engenheiro. Como não tinha dinheiro para pagar a faculdade, recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil. Eu consegui realizar o sonho de criança, porque engenharia não é um curso fácil, não é um curso barato. Então, assim, envolve dedicação, envolve empenho. E, assim, são cursos que você precisa investir muito, muito em você. Então, você sempre tem que estar se atualizando. Assim como João Martins, quem quer fazer um curso superior pode se inscrever no FIES. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. Podem participar estudantes que tenham feito o Enem com média igual ou superior a 450 pontos e que não tiraram zero na redação. O candidato também precisa ter renda familiar bençal bruta per capita de até três salários mínimos. O prazo para inscrição termina na sexta-feira, 28 de julho, e deve ser feita exclusivamente pela internet. As condições de pagamento do FIES são facilitadas, como taxa de juros de 6,5% ao ano e um prazo de carência de 18 meses após a conclusão do curso. Segundo o Ministério da Educação, já são 300 mil vagas oferecidas desde maio de 2016, o que ajudou a garantir a inclusão social. Essa parcela da população que a gente diz de baixa renda, se ela não entrasse num ensino superior público, a possibilidade dela de adentrar seria ou através do ProUni, que são bolsas, ou então ela teria que contrair um financiamento junto a alguma instituição financeira, que aí a gente está falando dos juros de concorrentes de mercado e tudo mais, com as condições, às vezes, que ele não teria condições de arcar. Então, por isso que a gente considera o FIES um programa de sucesso na questão de inclusão. Agora, no sexto semestre da faculdade, o futuro engenheiro elétrico concilia estudo e trabalho e traça planos para a carreira. Eu quero fazer meu doutorado, eu quero trabalhar como pesquisador. E as inscrições para o Revalida terminam no dia 4 de agosto. O exame reconhece os diplomas de medicina obtidos fora do Brasil e permite que médicos brasileiros e estrangeiros exerçam a profissão no país. As inscrições custam R$ 150,00 e é necessário enviar uma cópia do diploma no ato do cadastro. A primeira etapa, que tem uma avaliação escrita, está marcada para 24 de setembro. A segunda fase, de avaliação das habilidades clínicas, será entre os dias 6 e 9 de novembro. Para todas as informações, basta acessar o portal do Inep. O Repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.